Olá, eu sou a Adriana, sou gerente da Unidade São Bernardo do Campo da Cultura Inglesa e estou aqui para falar para vocês sobre um pouco do que a cultura oferece para quem vem estudar conosco. Estou numa sala de aula, todas as nossas salas de aula são equipadas com o quadro interativo. Como o próprio nome já diz, o quadro interativo promove uma interação maior e melhor entre os alunos e entre professores e alunos. É uma tecnologia de ponta que está presente na cultura inglesa. Por falar nos nossos professores, eles são os mais capacitados do mercado de estreno de idiomas para lidar com as diferentes necessidades dos alunos em salas de aula. É nisso que a gente aposta. Um dos nossos maiores diferenciais é a qualidade dos nossos professores. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso espaço multimídia. Um espaço multimídia é onde o aluno consegue estudar e também onde ele retira materiais para serem levados para casa. Nós temos aqui livros e revistas e temos computadores com acesso à internet. Aqui também é onde a gente realiza os nossos eventos culturais. São uma série de palestras, shows, peças de teatro, workshop, tudo em inglês. É uma forma do aluno ter contato com o idioma fora da sala de aula de uma maneira descontraída. Bom, espero que vocês tenham gostado e venham nos fazer uma visita. Será um prazer recebê-los. Obrigada e até mais!